Eu sou uma pessoa de ideias Eu sou uma bitolada Mas o que vale a intenção Pra não ficar calada Você acredita em Deus Querem comigo a ilha dos prazeres O nosso caminho É no arquipélago da saudade Faz tempo que a gente não se vê Não se vê O que eu queria mesmo era fazer poesias Sem ter que roubar Carros Mas tudo é tão difícil Difícil demais A gente tem que andar Criar Criar cá De como viver o próspero Futuro Cinema, rádio e televisão Eu vejo Eu vejo se tudo mais Cartaz Alguém também já ouvi A vida sempre está em cartaz Tá em cartaz Criar cá 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 Vejo-se tudo mais Alguém também já ouviu A vida sempre está em cartaz Está em cartaz Beleza